Pô, é isso aí da entrada, mano? Enfim, é isso aí, galera, que é a letra pra você, né, que como podem ver aqui, vou jogar de Cassie agora, rapaziada, que me pediram, e, mano, ela foi a única que eu fui parar pra testar antes de gravar o vídeo aqui, pra ver como que ia funcionar bem essa carta dela, e, meu irmão, tá chato, hein? Enfim, a carta é essa aqui, ó, para e respire, crossbow, chute, der um up to 50 por 7 em crise, e da match, houve 100 units, ai, 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 eu não entendi, meu irmão, é simples assim, ó, tu vai dar o tiro, e conforme a onda tiver mais dano vai tirando, até 100 unidades, ou seja, se você tiver colado com o cara, seu tiro vai tirar normalmente essa porra aqui, mas se você vai distanciando atirando, vai tirando mais, ou seja, vai dar machuca aos amiguinhos, né? Até uma, você vai tendo esse bônus de aumento de dano, até os 100 metros, alguns 100 par de inimigo, enfim, né, ó, você tá vendo aqui, ó, o cara é demune, ó, olha o dano, 900, 900, ó, viu? Viu, agora eu quero passar 700, ou seja, o bagulho é tirar de longe com ela, velho, você vai tirar um dano maior, e é muito dano, mano, aí, 900, meu irmão, porque o que eu falo, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que, porra de, pra que porra de, de... Pra que, pra que, porra de, de quinessa, bagulho, bota o maquete com essa carta aí, e fica de longe, meu parceiro, vai dar no mesmo, vai dar até melhor, aí, ó, bota a flecha pra caraca, né, aquele que eu fico agora, aqui, ó, ó, caramba, aí, calma aí, agora fodeu, agora ferrou, pô, o Groove é, Groove é inteligente, ó, 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 ó o tirando que eu tô tirando, o dano aquece baixo, base, é 650, se não me engano, cadê, 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 é 150, tá tirando 700, meu parceiro, Aí, né, nego, que tá falando assim, porra, cadê, eu queria que essa ia dar rolada, mas é que a rolada, meu parceiro, ah, mano, olha a merda que eu fiz Caralho, eu fui solado, meu Deus, né, mano, eu mereci, né, burro pra caralho, ruim pra caralho, vai se fuder também, né, Léo E ainda mais, voltou a parte aí, que eu falei, ai, eu queria que essa ia rolada, mano, essa porra tá, é absurdo, velho, e a minha carta lendária tá no level 3 só, tá ligado, que é o level que nego vai jogar no comp, ou seja, tá, já tá quebrado aqui, é por si só, dando muito dano Aí, velho, tu vai, nego, vai botar essa porra aí com o level 5, meu irmão, vai ser um abraço, velho Caraca, aí, aí Vaza, vaza, aí, mano, é muito dano, nego, é muito dano Ai, eu queria desolar essa porra, mané Vamos ver se morre Vai, vem pra cá, vem pra cá, isso, maluco Boa Mano, ele tá muito forte, isso aqui é esse, mano, pelo amor de Deus, ó, ó o Androx, ó o Androx morto já Tem como não, mané, tem como, ó, 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 ó Mano, o negócio tá vendo o Super Saiyan nesse jogo aqui, sinistro, meu parceiro Não tem como, ó, não tem como, não tem como, não tem como, ó Não tem como, velho, não tem como Quem deu o predict bom, mano, vai, vai estuprar com essa porra, velho Caralho, mano, vocês acham que indo o BK ficou maneiro pra caramba, né, velho Na moral Mano, olha que, olha isso, olha isso, olha o dano Meu Deus do céu, velho, ferrou, velho, ferrou Meu Deus, é muito dano, velho Tá dando muito dano, olha essa prostituta, velho Caralho, mano, não tem como não, velho Não tem como, não tem como, não tem como Isso aí, isso aí, ó, Piranha do Star Wars I'm fuder, reconcinerate, é, meu parceiro Que que ela falou também, não sei, velho Ah, essa lendária que o Groove tá usando é maneiro, hein Tô entendendo nada essa lendária, mas enfim, né Aí, velho, tá muito doido Tá gravando, tu Tu É nóis É nóis Tô gravando, meu parceiro, é nóis Ah, velho Salve, olha o cara, salve aí, o ganho, viu Moleque cruzou com o meu PTS aqui, rapaziada, viu Eu sou sua gente boa, rapaziada Quando eu vejo que... Quando eu... Quando eu vejo que tem nego... Na... Na partida, eu dou uma moralzinha Sacaneio mesmo Ó, caralho, hein Tá broxando aí, ó, viado Vamo embora, vamo embora pegar no flancão Ó o andrógeno aí, ó Vai, sai, sai, escuta, sai, escuta Vou botar esse cara aqui Porra Cadê o cara que tá aqui? Mano, eu quero isolar alguém aqui, velho, assim, ó Cadê? 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 Uh, morreu, ó Ah, morreu Boa, boa, viu Boa, boa, viu Ó o Grubinho curando, ó o Grubinho curando Matamo, boa Calma Ó o Predeco, ó o Prefire, ó o Prefire Calma aí, tem uma boca aqui, velho Aqui, ó Quase matei Eu adolei Eu adolei Isso aí é o Drongo de merda Pelo amor de Deus Tava até desacreditado, mano Isso aí é fácil, só dá um repelinho nela ali, ó Pô, agora tá imune, né, vagabunda Volta pra trás aqui, ó Não, não, o bagulho é pegar a distância e só fuzilar, ó Não, poucas ideias, mano, poucas ideias Agora jogar de cast é fácil, velho Não precisa se enfiar no meio dos caras lá, paradando, tá ligado? Só dá de longe, só tem que acertar, né, mano O 3 é o seu prediquezinho aqui, ó E só vai, ó Vamos isolar de novo, vamos isolar de novo Isolar de novo, ah não, fiado Porra, aí era pra ter caído lá, mané Porra, já ia falar, já ia falar, pô, isolar o Drongo de novo, meu parceiro Porra, aí, ó Vai pra lá, seu merda Aí, ó, distanciou Pô, mete fuga, meu parceiro Porra, mas se jogar em cima do cara também não é inteligente não, né, meu parceiro Pegar a distância, ó Ó Caraca, matou o cara na porra do jato do Torvald, mané Você tá de sacanagem, hein, mano Vai, meu parceiro Ó, mano, fica de longe só dando porra Naipando geral de cast aí, ó E já era Porra Porra, negão Muito fácil, muito fácil Cass, agora, meu parceiro Quem sabe dá predict bom Fudeu, meu parceiro Fudeu Nessa merda aí Customize seu campeão Aí, o dano que eu dei aí Porra É Enfim, tamo aí, rapaziada Valeu um abraço, ó Beijo, irmã Uhul A P Dumas A A Transcrição e Legendas Pedro Negri